Valeu, valeu, café! Aguanta! Faz um, faz um! Aí, Jean! Boa! 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 Paga! Paga! Valeu, tira! Valeu, tira! Entra com ela! Valeu, Jean! Valeu, Jean! Boa! 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 Beleza! Vamos lá! Batida! Boa! Boa! Vai que dá, malandro! Mecla, morreu! Mairo, meu! Vamos fazer! Vamos fazer! Vamos fazer, café! O que é? O que é? O que é? O que é?